Música Olhos atentos no professor numa disciplina cujo tema central é a matemática, mais precisamente a educação financeira. Mas aqui nesta sala de aula, que fica numa escola municipal do bairro Jardim Paraíso, o assunto fica mais dinâmico e fácil de entender. Isso porque a atividade dos alunos consiste em resolver situações problema do dia a dia deles, priorizar aqueles gastos essenciais que não tem como a gente fugir, como conta de água, luz e alimentação. E não é que eles gostam e dão até dicas para os pais em casa? Na hora de ir no mercado e comprar alguma coisa, em vez de comprar mais caro, dar uma pesquisada antes de comprar. Eu e minha mãe, a gente foi no supermercado para comprar algumas decorações. Aí ela ia comprar o sininho de Natal, muito caro. Eu falei assim para ela que era melhor economizar, porque aí depois ia ter dinheiro para a gente comprar mais alguns presentes também. Eu aprendi que a gente não pode gastar muito dinheiro, senão a gente não vai ter, porque a gente precisa para pagar as contas, comprar as coisas, o essencial. A partir do ano que vem, a disciplina de educação financeira será obrigatória na educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Este é um dos temas transversais, ou seja, que são obrigatórios e que estão previstos na base nacional comum curricular. A ideia é trabalhar com os estudantes cálculos de porcentagem, taxação de juros e até aplicações financeiras, para que as crianças, adolescentes e jovens tenham a consciência desde cedo do valor do dinheiro. A gente percebeu que não passamos no passado com esse tipo de situações, problemas. A gente não aprendeu a se preparar para o futuro. Então, para que essas crianças, no futuro, não passem por problemas financeiros, a gente vai trabalhando situações do dia a dia para que eles vão aprendendo a lidar com esse dinheiro. Eles sempre têm que saber que o dinheiro não pode acabar do nada. Cuidar de sua saúde financeira para não ter dores de cabeça. Essa é a ideia. E, de acordo com o Ministério da Educação, estados e municípios terão autonomia administrativa, financeira e didático-pedagógicas asseguradas pela Constituição Federal para poder aplicar esta metodologia.